Olá, me chamo Flávia Louro, sou do Rio de Janeiro, Campo Grande, e me dá o meu depoimento sobre o curso Limpando Memórias da Renata Rocha e dizer o quanto foi maravilhoso e benéfico para mim. Como o vídeo tem um tempo de duração muito curto, eu só vou ler o que tem valor e preço na vida das pessoas. Valor e preço são definidos bem diferentes. O que tem valor para você não tem preço. Aquilo que você valoriza, você cuida, você administra, zela, e tem um medo enorme que aquilo se vá. Já o preço, você trabalha, alme o dinheiro, dá um jeito e compra. E quando se cansa, você vende. O que na sua vida tem valor? O que na sua vida tem preço? Aquilo que tem valor para você dificilmente será esquecido e não há preço que possa equivaler e não há esforço que possa parecer grande. Seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua saúde são definidos como o que há para você na sua vida. Tem preço ou valor a cuidar de você? Então, para mim, fazer o curso da Renata tem um valor imenso e jamais será esquecido. Ela fez e fará parte da minha vida para sempre, mudou a minha trajetória. Com a introdução do Roponopono, no começo, era um pouco difícil entender as palavras, as orações, mas depois a limpeza de memórias tem que ser diária. É como orar e vigiar e sempre. Você não pode deixar que um pensamento negativo tome a sua forma. E deixar para trás, você tem que fazer a limpeza sempre. Então, eu tenho uma gratidão enorme, profunda. E o meu agradecimento à Renata e toda a equipe dela, pelo carinho que teve conosco, uma atenção, assim, 24 horas por dia. Quando a gente colocava a mensagem no Telegram, ela respondia, tirava nossas dúvidas, fez um aulão maravilhoso. E, assim, eu tenho... As meninas mostraram o caderninho. A gente tem que ter o nosso caderno, tem que colocar as nossas metas, tem que fazer o exercício. Senão, não vale a pena todo o esforço. E ela transforma a nossa vida, porque nós nos deixamos permitir que isso seja feito. E, assim, eu tenho...